Crise migratória em Portugal. Novas regras e impactos. Este é um dos assuntos mais comentados na internet. As novas regras que Portugal colocou e será que os impactos serão negativos, serão positivos, vão nos fatigar, vão nos fatigar, complicar as nossas vidas ou não? Só para adiantar, minha família, independentemente das regras que vão chegando, nós, os da CPLP, não vamos ficar de fora, ok? Quando eu digo ficar de fora, não é que vão nos expulsar, vão nos... não, 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 não. Eles vão criando ideias, leis, enfim, mas nós estamos lá dentro mesmo, no bom sentido, ok? Vamos continuar a ser favoritos dos portugueses, minha família. O que eles querem fazer, de concreto, é organizar muito bem, impedir aqueles imigrantes que chegam ao estilo kamikaze. Cheguei com 50 euros, cheguei com 20 euros, vou mandar... Esses imigrantes se tornaram um problema para o governo português. E esse novo governo aqui está tentando organizar as coisas. Mas também, esse problema só se tornou um problema por causa da morosidade do famoso AIMA. Estão a estragar muita coisa, estão a colocar muitos projetos dos imigrantes no bolso. E, na minha humilde opinião, este é o maior problema que existe em Portugal. A AIMA está muito lenta. E neste vídeo de hoje, vamos simplificar tudo para você entender o que está a acontecer em Portugal. Mas, repito, não fica mora nervoso. Nada vai te atuar. Epa, talvez ainda não, mas talvez depois. Mas, entenda só por enquanto. Então, fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal. Aqui é o Fabio Rocese. O nosso boy Henrique Estereço para mais vídeos no canal pessoal. Quem não está inscrito, se inscreve no canal. Deixe o like porque é muito importantíssimo. E ativa o som das notícias de perder nenhum vídeo. Viajar sempre foi um sonho para muitas pessoas. Conhecer Portugal, trabalhar em França, estudar na Bélgica, ver os familiares na Holanda. Mas, a barreira sempre foi. Como começar a tratar os documentos para a obtenção de um visto? Minha família, essa barreira acabou. Liga agora mesmo para a agência de viagem Real Viagem. A agência vai acabar rapidamente com essa barreira, minha família. Com a Real Viagem, você só precisa ter o teu passaporte, fotocópia do BI, o teu extrato bancário, declaração de serviço. O resto, a agência trata para você. Para você poder aproveitar as tuas férias, seja onde for. Aproveita o momento, pois a Real Viagem está com preços exclusivos, minha fã. Minha família, não é novidade para ninguém que Portugal é a porta de entrada para a Europa. Não é de se esconder, todo mundo sabe. Os próprios portugueses também sabem disso. E isso está a incomodar muitos portugueses e também está a incomodar a própria comunidade europeia. Estão muito insatisfeitos com as portas de Portugal, minha família. Além disso, os portugueses também estão cansados de ver muita gente a dormir. Nas ruas, muita gente sem rumo. Para quem vive em Portugal, sabe que no lugar do Oriente, ou na estação do Oriente, à noite, parece um quarto. Muitos ruídos ficam lá a dormir lá. Isso aqui não está a agradar muito os portugueses e nem sequer esse atual governo. Muitos imigrantes a viver em condições precárias. Isso aqui obrigou o governo a mudar as regras da imigração. O objetivo é controlar melhor a entrada de novos imigrantes e tentar resolver a crise atual. Existem duas visões principais sobre isso. Existem portugueses que apoiam essas mudanças aqui na lei para enfriar um pouquinho essa questão da imigração em massa. E muitos portugueses dizem que essas leis aí vão obrigar os imigrantes a chegarem em Portugal de forma ilegal e vão fomentar a imigração ilegal em massa. Eu não sei qual é a tua opinião. Você acha que as novas leis vão melhorar as coisas ou vão piorar as coisas para os imigrantes? Porque se um ii quer chegar em Portugal, não está da forma certa, ele vai entrar da forma anormale. Mas ele quer entrar, ele vai entrar. Será que isso vai facilitar a migração ilegal? A tua opinião. Minha família, se você quiser ficar ligado em todas as informações que acontecem no mundo em Angola, acessa agora o nosso site que é enriqueestresse.net. Aí você vai receber todas as informações. No ponto, minha família. Não perde tempo. O site foi criado com muito amor para atualizar todos que acompanham o nosso canal. Mas, verdade seja dita, alguma coisa deve sim ser feita. Eu não sou português, ok? Mas eu vejo muitos africanos na rua. Mas, se nós colocássemos na balança, né? Qual comunidade que está mais na rua? Eu diria que Angolana até não está muito na rua, não. É uma pessoa ou outra você vê na rua. Mas, mais são os árabes, bangladestes, índios, alguns negros também. Mas, você vê mais essas comunidades aqui, mais na rua. Tem sim angolano. Eu já vi, quando estive em Portugal, vi alguns juízes que estavam a se esconder. É normal. Não queriam falar nada. É normal, mas é bem reduzido mesmo. Mas, mais são mesmo outras comunidades, minha família. Se eu estou a mentir, coloque aqui nos comentários. O angolano, anda, mostra essa perna nas mãos aqui. Mas, alguma coisa deve sim ser feita. Senão, a situação não é nada boa. A ideia de Portugal não é fechar completamente as portas. É controlar apenas a entrada dos imigrantes. Mas, é nesse ponto que eu acho que Portugal está a falhar. Porque o famoso AIMA não está a funcionar como deveria funcionar. O AIMA está a trazer mais problemas do que deveria trazer. A ideia da AIMA é trazer soluções. E, infelizmente, é mais problemas do que soluções. Então, eles querem mudar. Mas, a mudança, primeiro, começa na questão burocrática. E, o AIMA está a falhar. Para quem não sabe o que significa AIMA, né? AIMA é a Agência de Imigração de Portugal. Que, no passado, era, acho que, CEF. Agora, é AIMA. Nome bonito, mas os problemas são os mesmos. E, a AIMA enfrenta uma situação crítica, minha família. A AIMA acumulou quase 500 mil processos pendentes. Em apenas seis meses. Quer dizer que 500 mil pessoas estão à espera desses processos. Sem saber se poderão ficar no país legalmente ou não, minha família. E, aqui, um exemplo real que passou numa reportagem de um canal brasileiro. Que diz que um imigrante que vive legalmente há mais de quatro anos com um filho em tratamento médico. Teve os tratamentos suspensos porque não conseguiu renovar a documentação. Ele já está morando legal. Só que, a questão da renovação demorou. E o tratamento foi, o quê? Suspenso. Na condição desta senhora aqui, passou na reportagem do Fala Portugal, já estão muitos imigrantes. A mudança mais forte que o governo português trouxe é a questão do fim da manifestação de interesse para outros países. Só para resumir aqui, é tipo, entraste em Portugal com vista de turismo, pode se legalizar pagando imposto, trabalhando, vai conseguir a residência, vai aplicar o processo de manifestação de interesse. Essa é a forma que quase metade dos angolanos que estão lá em Portugal se legalizaram. E há indianos, do Bangladesh, é assim mesmo. E sempre foi assim. Só que agora acabou para os outros. Mas para a Cplp, a cena continua. Ok? Só que, por mais que continue, mas fazer também o processo, continua a ser muita burocracia e bem demorado, minha família. Então, a população da Cplp vai ter algumas facilidades, como a prorrogação dos vistos. Ok? Um processo aí, dá para fazer, é alguma coisa, mas os restantes mesmo vão ter problemas. Vais entrar em Portugal sem problema, mas com vista de turista não podes trabalhar. Queres trabalhar? No teu país mesmo, vais pedir um visto de trabalho. É as novas regras. Lembrando que Portugal tem atualmente mais de 1 milhão de imigrantes legais, o que representa 10% da sua população. Em apenas 5 anos, esse número quase dobrou. Então, é muita gente. Se bem que eles ainda precisam de gente, isso é verdade. Porque eles precisam de quê? Mão de obra. Mas, eles querem organizar a coisa. E eu concordo com eles, minha família. Mas, resolvem também só a questão da AIMA. A AIMA está a falhar, bué. Bué mesmo. Então, minha família, eu quero ouvir a tua opinião. E se em Portugal ou não, conta aqui nos comentários, qual é a tua experiência com o AIMA. Eu acho que não é pedir muito para o AIMA melhorar o seu sistema, aumentarem mais pessoas, estão a reclamar que não, tem poucos juízes, aumentem mais trabalhadores, façam alguma coisa para facilitar esta situação. Pois, não está fácil não. Ok, minha família? A tua opinião nos comentários, decidem. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe para mais o seu acesso a esta informação. Eu sou a Angola e abençoe-me a gente agora. Ficamos, família.